Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra compartir umas experiências com vocês, como o título de hoje fala Tenha fé, ainda não é o fim. Faz tempo eu conheci uma pessoa, uma moradora de rua e ela, muitos problemas de vícios, né? Morando na rua já é um grande problema e ela começou a sair adiante, conseguiu um trabalho e tudo E agora depois de um certo tempo, acho que já tem mais ou menos como uns oito meses, eu consegui encontrá-la na rua de novo Eu sempre tento estar visitando as pessoas pra ver como elas estão e eu encontrei ela por um acaso E eu encontrei ela e falei assim, olha, você tem um futuro brilhante por adiante, só tome uma atitude diferente na sua vida E dei um espelho pra ela e falei pra ela assim, olha no espelho e vejo o tanto que você é linda Vejo o tanto que você é forte, olha as maravilhas que Deus fez em você Você foi uma campeã só de haver nascido, de haver sido gerada no vento da sua mãe E ela não conseguia acreditar nisso, pela questão de tanto sofrimento, tantas más decisões tomadas E às vezes a pessoa perde totalmente as esperanças E muitas vezes até mesmo pensando no suicídio Hoje ela tá usando uma droga muito mais forte do que a que ela usava antes E eu venho dizer pra você, ter fé Ter fé não é simplesmente acreditar em algo que não vai acontecer Ou em alguém invisível que não tá fazendo nada Olha, existe um Deus grande e poderoso que pode transformar todas e qualquer dessas coisas Eu já vim desse mundo onde sofri depressão Sofri o que é a insegurança Sofri de baixa autoestima Tive desejo de suicídio E a única coisa que eu posso dizer pra você que faz a gente sair adiante de toda essa situação É você não desistir de você mesma Eu cheguei a desistir de mim mesma E essa moça, ela tá quase desistindo dela mesma Mas eu digo a você, não vale a pena Tem coisas pra você ainda conquistar Você ainda tem que conhecer qual é o seu potencial Tem uma força tão grande aí dentro de você que talvez nem você conhece Então, eu venho dessa palavrinha de fé hoje Deus está olhando por você Deus está esperando você se voltar pra Ele Deus está esperando você se dobrar de joelhos diante dEle Pedir, Senhor me ajuda Quando eu tive desejo de suicídio Eu lembro que Deus, naquele dia, foi um dia muito escuro Foi um dia muito horrível E eu só pensava em me matar E eu tenho dois filhos Eu só pensava neles e pensava O que eu vou fazer com eles Quem vai guiar eles Quem vai ajudar eles E naquele momento, Deus falou assim Liga pra essa pessoa E eu falei assim Ah, essa pessoa tá sempre tão ocupada Eu não vou ligar pra ela, não Deixa pra lá Ele falou assim Não liga, ela vai te atender E eu liguei E essa pessoa me atendeu Essa pessoa orou por mim E aquele desejo, aquele peso, aquela escuridão que estava dentro de mim Aquele peso saiu E eu consegui ver claramente de novo E vi que aquilo não era realmente o que eu queria fazer Então eu falo pra você Sempre busque ajuda Ajuda de uma pessoa que realmente é uma pessoa de Deus Uma pessoa que você pode confiar Uma pessoa que vai te ajudar a sair dos vícios Seja um centro de recuperação Seja uma igreja Seja qualquer coisa Que vai ajudar você a sair atinante Sair dos vícios Sair do desejo de suicídio Sair dessa situação difícil Busque ajuda Deus tem uma saída pra você Ele teve uma saída pra mim Cada dia ele tá abrindo uma porta Ele tá abrindo uma luz Hoje eu vejo a vida muito diferente Hoje eu desfruto a vida até Naquela tacinha de café quente De sentir aquele sabor descendo pela garganta Ou de respirar o ar De sentir o ar percorrendo pelo meu corpo E também de sentir até mesmo o suor Aquele suor que escorre quando você faz exercício Gente, hoje eu olho as coisas Eu olho o céu Eu olho tudo Eu vejo tudo Tão maravilhoso Antes eu via tudo negro Eu via tudo difícil Porque eu tava olhando só pro meu problema E esquecendo que a vida é muito mais que viver um problema Todo mundo passa por problemas Mas nós não podemos perder a fé em Deus primeiramente Mas também não podemos perder a fé em nós mesmos Porque nós somos a pessoa mais especial da nossa vida Nós não temos como falar assim Eu vou deixar você aqui um pouquinho Eu vou tomar banho sem você Ou eu vou limpar a casa sem você Ou eu vou na feira sem você Então pense nisso Há uma esperança Ainda não é o fim Busque ajuda Se você precisa de oração Se você precisa de algum conselho Quer alguma ajuda minha Deixa aqui nos comentários A sua pergunta O seu pedido de oração Vou estar em oração por você Eu gosto de ler os comentários Vou responder o mais rápido possível Quando eu puder Mas se você precisar da minha ajuda Aqui estou pra ajudar Um grande beijo Um abraço Fiquem todos com Deus E compartilha essa mensagem Se isso ajudou você Ajude alguém mais Tchau